Estás a passar e o calço está de ladrar mesmo você sozinho Você em vez é feiticeiro e você não sabe Vamos lá ver quem é feiticeiro Uauê Uauê, uauê, onde é feiticeiro? Uauê, uauê, onde é feiticeiro? Uauê, uauê, onde é feiticeiro? O filho daquele Pessoa aqui só quero roubar Aquele aqui só quero matar É feiticeiro Está antes deus a do outro É feiticeiro Estrada a casamento da outra É feiticeiro Primeiro, eu já vi que também são feiticeiro Vem quieta ao contigo de noite e voam E dormem no cemiteiro Segundo, aqui no mundo Tem pessoas que odeiam feiticeiros Mas quando tão doentes se tratam do Quimbandeiro É possível ser Quimbandeiro sem antes ser feiticeiro É, eles também só dão filhos nos outros Os meninos também agressão num barco Estão arreguendo nos outros a vez também são É feiticeiro Pobre Se faz o estaco secrejado com os passageiro Podem ser feiticeiro Vão te puxar dinheiro É, como é que a gente deu-me na pasta? Podem ser feiticeiro Vão te puxar dinheiro Não fala assim, pra me arrepiar Tô até arrepiar Tem boi dizendo que querem te feitiçar Às vezes não é porque lhes fizeste algo de male Hã? Só ganhei mesmo sem ensaiar Ensaiagei com a minha vida Hã? Você só susta já no sono Ahhhhh Vou ver o quê? Errei Ele é sonhar Com quem então? Sonhei com uma falecida bom Estava me puxando, cura Pessoa que já morreu Como é que estás ali sonhar? Quem morreu não volta Já tão a te feitiçar Fica atento Já tão a te feitiçar Tudo o que você faz Eles tão ativendo os velhos Feitiça com todos Tu desconfia só com o velho Uaué, uaué, olha o feiticeiro O filho é quem? Olha o feiticeiro Pessoa que só quer o robar É feiticeiro Aquele que só quer o matar É feiticeiro Terre de esquerda do outro É feiticeiro Estrada casamento da outra É feiticeiro Uaué, uaué, olha o feiticeiro Uaué, uaué, olha o feiticeiro Uaué, uaué, olha o feiticeiro O filho é quem? Olha o feiticeiro Aquele que só quer o bater É feiticeiro Aquele que só quer o estragar É feiticeiro Anda com o grupo para me matar É feiticeiro Estou passando ali com a fricada É feiticeiro Você era a nossa provisória Cuidado, cuidado Ai velho, eu sou um feitiço, alguém não vai pegar Nós também somos muito dread E tá vendo, velho? Vamos ter partindo a loquinha mesmo Do que bauta e do que bauta Tava a falar isso porque nunca aconteceu Pergunta na tia Joana que morreu Seu já morreu Não lhes pergunta Esqueci, já morreu Mas ui, feitice invadiu tudo Invadiu o mundo Pessoas viram gato Viram cobra Tu estás a fazer tudo Tua vida Não dá certo Que tiraram a sombra Feiticeiro tá na igreja Tá no músculo Queira alcançar riqueza Feiticeiro no desconto Feiticeiro na política Feiticeiro invadiu Também já tá usando a Bíblia Ah, é por isso que havia um boa É feiticeiro Tem feitice da ciência Alunos que recebem feitiço pra assimilar Professor recebem feitiço pra ensinar Gato nos recebem feitiço pra roubar Polícia recebe feitiço pra lhe agarrar Vos te mandam uma wanga pra você morrer Vos te mandam uma wanga pra você morrer Você recebe outra wanga pra se proteger Feiticeiros são cortes São demais, conseguem travar a chuva Te mandam uma wanga Você que tá no outro país Hum, sepa, fam Hum, esse gênio é feiticeiro Esse gênio é feitiço Esse gênio é feitiço Uawé, uawé, ore de as frete ser Uawé, uawé, ore de as frete ser Uawé, uawé, ore de as frete ser O filho é quem? No som é que só quero obar F- iPhone Aquele é que só quero matar F-ston A genteoh est Cobras do outro F-ston Itud é a casamento da outra F-ston Uawé, uawé, ore de as frete ser Uawé, uawé, ore de as frete ser Uawé, uawé, ore de as frete ser O que é que é? O que é que é? Aquela que só quero bater É feito ser Aquela que só quero estragar É feito ser Anda com droga para me matar É feito ser Não passar para me cacritar É feito ser Mas eu sinto muito grande e feito ser Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto